Yo, ey, yo, watch me man, esse rap é de som de nada, vou lhes acabar todos com uma batida só Yeah, watch me man, uh, yeah, uh, yeah Vou começar a sentimento agora a improvisar, todos sabem que normalmente não tem pra cair, não tem pra cantar Não tem todos sabem, normalmente todos esses putos não cabem, hein Graphs de lance contra o menino, o gamc MC normalmente deu de catupir, mais pesado que o marfim, hein Mas já figurou, porque MC normalmente, eles não curou, yeah, enquanto a cena entra, porque MC normalmente, um gajo não fecha Ora esquece, mas agora eu arrebento, o gamc agora é malposento, quando se trata de mostrar Freestyle são coisas de apenas um momento, sou um enchimento, sou um tormento A bro, esses gajos sabem o que eu represento, yeah, mas esse freestyle é pra ver tanto esqueleto Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah